E a sexta-feira começou com morte no trânsito de Presidente Prudente. Uma mulher de 51 anos foi atropelada hoje cedo por um ônibus do transporte coletivo. O acidente foi na Vila Furquim, zona norte da cidade. De acordo com as informações da Polícia Militar, a vítima foi atingida no momento em que tentava cruzar a rua. A empresa TCPP disse que o seguro foi acionado e que a empresa não vai se eximir de eventuais responsabilidades. O motorista está prestando, neste momento, esclarecimentos na delegacia. Os passageiros são testemunhas do caso, alegam que não houve culpa do motorista, já que a vítima teria surgido de repente.